Saudações Invocador, você sempre se perguntou qual é o campeão mais forte da história do competitivo e chegou a hora de descobrir. Hoje vamos juntos descobrir como foi o desempenho dessa máquina, desse monstro, comparar com outros personagens que também sempre foram muito fortes no nível mais alto de gameplay e muito mais. Por esse motivo é fundamental que você fique até o final do vídeo. Pode esquecer, estamos falando da Elite, bem com a prata conhecer a lenda do campeão mais forte da história do competitivo do LoL. Mas antes não esqueça de clicar no gostei, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade e contribua com a sua resposta para a pergunta do dia. Qual é o campeão mais forte do competitivo na sua opinião? Li sim, o monge cego. Alguns consideram Li o personagem mais importante da história do League of Legends, e isso não é nenhuma loucura. Entretanto, o importante acaba sendo um pouco diferente de forte. No caso, nosso querido monge cego é muito forte. Digo, bem impactante mesmo, mas uns tempos pra cá vem sendo difícil Li aparecer no cenário profissional de LoLzinho. Nessa season 12 ele teve uma melhora interessante com 1715 piques, mas e aquela história? Se ficar muito forte, a Riot vai acabar nerfando novamente. Sempre acontece isso, não é novidade pra ninguém. Resolvemos deixar Li sim na quinta posição, pois por mais que seja um personagem bem completo e um dos principais caçadores, as outras escolhas provavelmente são mais roubadas que o monge. Pra quem não lembra, o lendário player Insec tem uma grande influência nessa força de Li sim no competitivo. Antes do profissional começar a jogar com ele, o monge cego não era uma força tão avassaladora assim. Entretanto, a partir do momento em que Insec mostrou seu potencial com o Li sim e como ele poderia ser excelente, criou a lendária jogada que leva o seu nome, Insec e tudo mais, todas as regiões começaram a tentar jogar com o Li sim, e isso ajudou a consolidar o personagem na história pra todos sempre. Depois disso, muitos jogadores tentaram masterizar e dominar o pique assim como o Insec fez. Muitos conseguiram ótimos desempenhos, aqui no Brasil mesmo. Tivemos vários nomes de jogadores excelentes com o Li sim ao longo do tempo, mas ainda assim, Insec sempre será o mais lembrado por tudo que fez. Além dessa jogada icônica, a principal força de Li é a capacidade de impactar o early game, provavelmente o melhor nome da selva pra acelerar essa etapa inicial. Gank desde o início, esnobalar o jogo do seu próprio jeito, ele tem seus diferenciais e precisamos reconhecer isso. Dúvida nenhuma. Vamos para o próximo, pois estamos cada vez mais perto do primeiro lugar. Kaisa, a filha do vazio. Pra rota de EDC, provavelmente Lúcia e Kaisa dividem esse título de personagem mais forte da história do competitivo. Mas calma, faz sentido acreditar que Kaisa ainda sai na frente por alguns motivos. Ela tem um cadeia maior do que o de Lúcia de uma maneira geral, e o grande título que ela carrega, a personagem com o maior número de pentakills da história do competitivo de LOL. Segundo as estatísticas, ela ocupa o primeiro lugar com 133, enquanto o segundo nome era Jinx com 67, praticamente metade do número de pentas. Incrível, não? Desde que saiu, Kaisa foi uma tiradora diferenciada. Funcionava com AP, era uma DC que poderia ir pra cima, funcionava meio que como uma assassina, enfim, ela podia ser tudo menos convencional. Essa Season 12 não vem sendo a melhor temporada de Kaisa nem de longe. Mas como a rota de atirador sofreu muito nos últimos tempos, os profissionais acabaram ficando com uma pool extremamente seleta. Poucos personagens continuavam se encaixando tão bem. Nesse cenário, vale lembrar que a filha do vazio foi disparada a personagem com maior número de picks na Season 11 entre todos os campeões do game. Digo, todos mesmo. Ela acumulou incríveis 2.602 em apenas 2021. São números incríveis pra uma campeã incrível. O mesmo aconteceu na Season 9, onde ela também foi a personagem mais picada do competitivo. Especialmente pelos motivos que citamos antes. Os ADCs podem passar por maus bocados, mas Kaisa representa uma personagem popular e sólida, que nem sempre depende muito do suporte pra fazer uma play e que especialmente é super versátil, pois até mesmo fazendo AP no mid conseguiu provar ser uma das principais escolhas do game. Isso não pode ser ignorado. Trash, o guardião das correntes. Se o posto de ADC fica muito dividido entre Lucy e Kaisa, sem dúvidas o posto de suporte é bem dividido entre Trash e Brown. Ambos foram os suportes que mais brilharam no competitivo seguindo as estatísticas. Mas Trash acaba tendo um destaque ainda maior por alguns dados que mostram que ele foi o personagem mais picado de todo o competitivo entre todas as rotas. E sabe por que isso acontece? Por ser uma escolha segura e forte. Não tem como negar. Existem matchups em que Trashão tem mais dificuldades naturalmente, assim como qualquer outro personagem. É claro que sim. Ainda assim, se o suporte não sabe o que vai escolher ou está dividido entre vários nomes, Trash acaba aparecendo como a resposta certa. Isso acontece desde o seu lançamento lá em 2003 e até os dias atuais. Quer uma prova disso? Pra que melhor do que a Season 11? Ano passado, apenas pra você ter uma ideia, Trash teve 69% de presença. A maior entre todos os campeões. Caixa foi a mais escolhida, mas o Guardião das Correntes só não teve pique maior pelo tanto de ban que recebeu. Chega a ser bizarro, mas ele teve mais de 3.300 ban apenas no ano passado. Ninguém gosta de enfrentar um Trash, essa é a verdade. Especialmente por ser super completo, e sabemos como alguns jogadores profissionais são diferenciados com essa escolha. Tem que respeitar, o cara vai chegar mandando uma sentença invertida, uma lanterna que ninguém vai entender como ele fez, enfim. Você já entendeu do que eu tô falando. Por ter um kit extremamente completo, muitos consideram ele um dos personagens mais perfeitos que a Wright já fez. Trash sempre tem destaque, sempre tem uma taxa alta de escolhas, e sempre tem uma alta taxa de ban. Ao lado de uma Kalista, de um Lucien, de diversos outros nomes, ele é a estrela do duo. É quem faz o ADC brilhar da sua forma. Fora que é super carismático e aquele vilão de cinema que amamos. Mesmo que seja maligno, ele tem estilo. Tem molho, se é que você me entende. Leblank, a farsante. Seria impossível colocar todos os personagens que já foram quebrados em alguma hora do competitivo nessa lista. Temos Jackson, Nidalee, Gragas, enfim. Outros representantes muito importantes. Porém, vamos continuar a lista com Leblank. E vale lembrar que já estamos chegando no primeiro lugar, hein? Não sai daí. Desde que a Wright anunciou o lançamento de LB, ela automaticamente já foi considerada muito roubada em todos os níveis de gameplay. Não tinha meio termo. Era insuportável jogar contra ela em níveis inacreditáveis. Com o tempo, essa situação foi amenizada. Mas não muda o fato de que ela já protagonizou cenas bem bizarras e preocupantes ao longo de sua história. Quem não lembra do rework da Wright junto com outros assassinos? Veja bem, na Season 7, vai até parecer loucuro que eu vou te falar, mas ela foi personagem com a maior taxa de presença, com apenas 297 piques. Pouco, né? Pois é. Vários, por exemplo, foram escolhidos mais de mil partidas e não teve uma taxa de presença tão alta. Vale destacar que essa personagem é a média entre pique e ban. No caso, LeBlanc não ficava open em nenhuma partida. Teve mais de 1700 bans apenas na temporada 7. E isso que nem faz tanto tempo, hein? Mas e a principal prova de que não podemos brincar com essa farsante? Ela tem um impacto imenso e qualquer um que não respeite isso vai enfrentar as consequências. Na época do seu lançamento, lá atrás, ainda era mais preocupante, pois com 2Ks já conseguia explodir qualquer inimigo. Não era preciso mais nada, mesmo que fosse um tanque ou fosse o que for. Ninguém nunca gostou de jogar contra a Libé e se você acha que ela é forte agora, não imagina como era antes. Além de não ter counterplay, ela sempre foi super móvel. Como você vai punir uma LeBlanc que tem 2Ws e sempre tá assumindo do seu ponto de vista? Realmente é difícil, ou melhor, quase impossível pra ser sincero. Já imaginou ganhar milhares de reais por jogar League of Legends? A GameCraft é uma plataforma de campeonatos amadores de League of Legends que te permite ganhar dinheiro com as suas vitórias. Tudo o que você precisar fazer é se inscrever no torneio da GameCraft e jogar jogos de fila solo como você faria normalmente. O sistema deles vai calcular automaticamente seus pontos, com base no seu desempenho no jogo. Eu sei que parece muito bom pra ser verdade, mas eu juro que não é pegadinha. Eles, inclusive, tem o melhor sistema de anti-cheat do mercado, garantindo a segurança das partidas. Utilizando o código PROTAGAME, se você ganha mais de 50 reais para competir na plataforma, ela também tem free to play. Comece a ganhar dinheiro agora mesmo. Link na descrição. Caçadinho, o Andarelho do Vazio. E pro título de personagem mais forte da história do competitivo, não poderia ser nenhum outro que não fosse o lendário Caçadinho. É difícil fazer essa balança porque de tão quebrado que ele já foi, de tão traumatizada que a Riot já ficou, precisou dar um fim no Andarelho do Vazio. Hoje ele não chega nem perto do que já foi um dia. Sim, ele continua sendo um perigo quando alcança o nível 16 e tudo mais. Porém, a equipe de balanceamento já sofreu demais pra conseguir chegar nesse nível, entre aspas, equilibrado. Chega a ser difícil encontrar estatísticas daquela época, mas na Season 2, 3 e 4, o monstro da vez era Caçadinho. Talvez foi ele que inventou o termo pique ou ban no League of Legends. Ou você escolhia ou bania. Não tinha outra opção. Não mesmo. Estimativas mostram que naquela época ele tinha aproximadamente 95% de presença nos jogos. Bom, já deu pra perceber que ele era bem roubado, né? Aquela história do Silence e sua Ultimate e tudo mais já geraram muita dor de cabeça pra empresa desenvolvedora. E pra jogadores também, pra falar a verdade. Pensa bem. A dona Ritugomi sabia que o homem tava roubado desde a Season 2. E por isso, foi tentando ajustar as coisas por mais de dois anos. E mesmo assim, ele continuava super roubado. Hoje temos bonecões, temos isso e aquilo, mas talvez ainda assim, Caçadinho continua sendo o maior monstro que já pisou em Summoner's Rift. Hoje até parece mentira, mas apenas quem viveu sabe do que estamos falando. A lenda do campeão mais forte da história do competitivo tem um legado eterno no League of Legends. E esse título não poderia pertencer a nenhum outro que não fosse Caçadinho. Por hoje é só. Boa sorte no Rift e até a próxima, Invocador.